Santa Lola cheia de novidades. O sol voltou a brilhar e a loja está brilhando, literalmente, com peças na linha Shine metalizados. Tem tanta coisa bonita que você vai ficar impressionada. E diversos estilos dentro de uma mesma coleção. Salto alto, salto baixo, tirinha, cristal. Quero começar mostrando essas peças que acabaram de chegar. Olha isso! Olha essa sapatilha! Olha isso! Todo vazado, bico fino, baixinha e ainda no verniz. Olha que peça bonita! Dá um super efeito. E aí, olha essa outra peça aqui também. Olha o bico longo, que é uma tendência muito forte, aí com esse laço aqui e aí ela nesse saltinho baixo. Esse dourado craquelado é uma sensação. E também veio a mesma peça no verniz. Olha que coisa bonita! Mais uma peça também com o craquelado. Só que essa aqui, diferente da outra, não tem o laço. É uma coisa mais básica. E olha esse mule. Olha que peça linda! Também com esses trançados, mas aqui um trançado mais largo, super macio. Lindo, né? Duas opções de cores. Aqui nós temos essa família de sandália, que é maravilhosa. Olha isso! Essa aqui é no verniz, nesse tom de pele. Aí tem no preto, tem no dourado e tem no prato. Falando ainda nos pratas, olha só! Isso aqui é o mesmo salto do anterior, mas aí na frente é toda diferente. Olha que peça bonita! E aí, se você gosta de salto alto, tem essa aqui, com as tiras finas. Um salto médio. Olha que peça linda! Maravilhosa, né? E aqui nós temos ainda essa proposta aqui em três cores. Eu vou pegar uma pra mostrar pra vocês. Olha esse salto, calcanhar fechado. E aí, tiras finas com dedal. Ela veio no dourado, no prata e no preto. O preto é no verniz. Maravilhosa! Agora, deixa eu te mostrar uma peça que é maravilhosa, que chegou aqui. Eu, pelo menos, acho essa peça super bonita. Olha, essa aqui é a versão sapatilha. Essa flor aqui, você pode colocar na frente ou do lado, toda amarrada. Essa é no metalizado. E aí, no metalizado, também tem a versão de salto alto dessa peça. Olha aqui! Bico alongado, a mesma flor, com brilho, e o salto alto. E aí, tem a versão dessa peça na sandália, que é uma coisa super bonita. Agora, a variedade de peças nessa linha Shine que a gente está mostrando é uma coisa incrível. Essa peça aqui, eu acho ela escândalo de bonita. Olha isso! Uma anabela toda de cristal. Aí, tem essa sandália também, que são dos nozinhos. Olha, veio três versões dela. Bonita, né? Aqui, nós temos essa bolsa Shine também. Olha que peça maravilhosa! Olha isso! Olha! Bárbara! Toda estruturada. E olha a variedade de peças que a gente tem aqui. Essa é no salto alto, toda de amarrar. E aí, tem também no baixo. E aí, tem essas outras peças aqui, esses chinelinhos. Olha a variedade que tem. Esse no branco. Aí, nós temos esse aqui em quatro cores. Essa cor é maravilhosa. E aí, tem esse aqui misturando tons de dourado. Bom, tem uma variedade incrível. Isso aqui é só para despertar o seu desejo, para você passar por aqui. Tem umas bolsas também de matelassé. Tem aquelas shopping bags um pouco maiores, quadrados. Daí, tem menores, com alça dupla de corrente. Sem falar nessa quantidade, nessa variedade de calçados aqui, sofisticados nessa linha que eu falei para vocês. Na linha Shine, que tem muito brilho para você usar no dia a dia. E também essas peças no metalizado. Bonito, né? E você sabe que, enquanto o programa estiver no ar, aqui já chegaram mais novidades. Porque, diariamente, chegam novidades. Porque é uma loja que comporta tudo isso. E a Gabi compra a coleção inteira. Então, confira as novidades aqui no programa. Depois, passe pela Santa Lola. E aí E aí E aí E aí